Olá meninas, tudo bem? Dessa vez um pouco mais loura, né? Pra quem não acompanha lá nas redes sociais, retoquei um pouco mais as luzes pra poder melhorar o destrambelho que tinha ficado da outra vez. Mas agora sim, eu acho que tá melhor. E fiz esse retoque justamente um dia antes do meu aniversário. Vocês estão vendo algo se mexendo aqui na lateral? É a minha irmã que está aqui do lado se maquiando. Oi! Tá tomando posse aqui do meu cantinho. E bem que eu queria ter gravado uma kiss comigo justamente no dia do aniversário. A maquiagem simples que eu fiz pra um bolinho que teve aqui em casa. Não ia fazer nada. Minha mãe veio e começou a botar uma pilha e a lã, todo mundo, e vamos fazer um bolinho. Teve até tema. Minha mãe sugeriu o tema do coração, do amor e eu amei. Pra vocês um pouquinho da decoração da mamis. Isso porque não ia ter nada. Ó, toda trabalhada no amor, coração. Não deu pra gravar, mas eu postei uma fotinho e muitos de vocês gostaram. Apesar de ser uma maquiagem simples como sempre, e não poderia ser diferente justamente no dia que eu estava na maior correria. E fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu trouxesse essa make, assim, pra mostrar os produtos que eu tinha utilizado. A grande maioria diz sim. Vou ter até a mesma blusinha. Separo os produtinhos e já tô com a pele limpa aqui. Vou começar a preparação, deixa eu amarrar o cabelo. E o primeiro produto que eu apliquei foi um hidratante. Derramou tudo aqui. Tava de cabeça pra baixo. Esse hidratante aqui. Espalho bem. Ele absorve super rápido. Em seguida eu vou aplicar um prime. Inclusive faz tempo que eu não aplico. E dá uma boa minimizada nos poros. Esse é o prime instamate da 15 de Cibernice. Aí eu dou uma espalhada aqui, ó, bem no centro. E eu não vou aplicar base nessa make. Só corretivo. Inclusive é um corretivo novo, floodless, da Ruby Rose. Indicação de seguidor aqui. Comprei no Mercadão de Madureira. Não sei a diferença ainda da outra versão. Mas é um corretivo de cobertura, ó, de leve pra média. Esse tom aqui é o L2. Ele tem um fundo de beige pra amarelado. Ele é mais pra beige. Na pálpebra móvel, pra poder dar uma anulada. Espalhar tudo com esponjinha. E eu tô seguindo exatamente a risca. A maquiagem utilizada ontem. Olha, pra quem queria conferir o resultado desse corretivo. Agora eu vou aplicar um pozinho pra poder selar. Pozinho translúcido da Playboy. Pegar com a própria esponjinha. Concentrar aqui nessas áreas que eu piquei o corretivo. Só pra dar uma selada e iluminada. E depois a gente vai varrer. Contorno. Vou aplicar esse pozinho aqui, meu querido, da Luizance. Esse aqui é na cor C. Fazer um contorno aqui mais suave. O bom é que essa questão de marcar primeiro com pó translúcido ajuda bastante. Na questão de você, ó, limitar aonde você quer fazer o contorno. Que eu particularmente adoro. Eu já puxo aqui também como blush. Vou fazer um leve contorno aqui no nariz também. Com o mesmo pozinho. Aqui, marcar o nariz. Tá sujo ele. Usei tanto. E o mesmo pó. Vou dar uma leve marcada no côncavo aqui, ó. Pra tirar um pouco esse aspecto inchado dos meus olhos. Com o mesmo pincelzinho. Esse pincel aqui é da Playboy. Só vem dizendo que é pincel sombra. Maravilhoso. O topo dele é arredondado. Então eu só marquei o côncavo e dei essa esfumada. Mesma sombra, rente, raio dos cílios inferiores. Agora eu vou aplicar o blush. Vou usar a palitinha Berry Teak da Ruby Rose. Essa aqui é na cor 4. Eu uso esses dois tons aqui misturados. Essa varridinha assim que eu aplico na maçãzinha. Pra quem gosta de blush assim como eu. Ó, fica um rosadinho muito bonitinho. Eu adoro. O iluminador também foi aquele versátil. Da Boca Rosa Beauty. Peguei esse tonzinho aqui mais champanhe. E apliquei não só na pele, como também na pálpebra móvel. Pra dar um ponto de luz. E no cantinho interno do olho. Na hora da pressa, é o que ajuda. Você não precisa ficar pegando vários produtos. Várias palhetinhas. Então eu vou aproveitando tudo. Ó, com o dedo mesmo. Aqui no topo do lábio. É aquela make nude, make clean. Eu tenho gostado de aplicar esse iluminador mais com os dedos. Do que com o próprio pincel. Parece que no pincel ele esfarela muito. Com o dedo parece que ele adere melhor. Tu achou também? Mesma coisa. Passando o pincel e esfarela tudo. E parece que ele... Eu achava até que era ruim. É, e parece que não... Acaba não pegando na pele direito. É, isso mesmo. Com o dedo ele vai, ó. Passa toda a pigmentação. Pessoal da minha mãe, passei ele com o pincel. Ficou horrível. Aí eu fui e botei com o dedo. Ficou bem melhor. Ah, tá. Porque tu elogiou bastante o iluminador que eu vi. É, eu passei com o pincel e esfarela tudo. Achei até que fosse ruim. Ah, tá. Agora eu vou pra sobrancelha, vou dar uma corrigida. Lápis pra sobrancelha da Ruby Rose. É o meu queridinho da pressa. É aquele lápis que, tipo, eu sempre tenho a mão. Se eu não tô com muito tempo, principalmente pra corrigir com delicadeza, é sempre ele que eu uso. Qual o truque que você usa pra poder disfarçar como tem pelinha, assim, na sobrancelha? Corretivo. Corretivo, hein? É. Quer perguntar mais alguma coisa? Ela tá... Tô de frente com a Gabi aqui, praticamente. Você acha desse gelzinho que vem pra poder... Pra poder fixar a sombra da sobrancelha? Aqui. Ah, dificilmente eu uso. Deixa eu mostrar pra vocês o que ela tá mostrando aqui. É o da Belle Angel, que tem uma pastinha que ela tá utilizando agora. Eu dificilmente uso, porque pelo menos na minha pele, essas versões acabam deslizando muito. Eu vou direto pro pozinho mesmo. Tem um gelzinho da Miss Lari, que ele é marrom. Tu quer usar? Ele é bom. Ele já é um gel com cor, que você vai preenchendo. Tá, gostou? Adorei. Eu achei até melhor em questão de fixação. Mostra aqui pra elas a sobrancelha. Ó, ela fez a sobrancelha agora. E pó, e aí ficou um pouquinho esfarelada. E quando eu passei essa pastinha, aderiu mais. Gostou? Adorei. Agora eu vou pra máscara pra Cílios. É a versão verdinha da Ruby Rose. É uma máscara que eu adoro, porque ela já dá uma boa alongada. Ó, deixa os cílios mais curvados, mais definidos, mais destacados. Pois é, é uma boa opção pra hora da pressa. E deixa os cílios, ó, a diferença no olhar fica bem melhor. Máscara aplicada. Agora eu vou pro batom. E eu fiz duas misturinhas. Utilizei esse novo que eu comprei da Belle Angel. Esse nude bem marrom, cor 07 da Belle Angel. Ó, lindo. Parece a tampinha da Latica. Daí que eu apliquei ele. Como eu tô com a maquiagem mais simples, eu achei ele um pouco forte. Daí que eu fiz a misturinha com o outro que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu queria uma coisa bem mais nude, assim, mais clarinho. Ó, o resultado só com esse da Belle Angel. E misturei com o Boca Nada da Mariana Sade. Esse já é o nude mais aberto. Batom aplicado. Vou voltar com o iluminador aqui no topo, ó. Ele meio que corrige essa área. Olha, fica bonito. Esqueci de varrer o pozinho. Pera aí. Essa foi a maquiagem que eu utilizei ontem no dia do meu aniversário. Maquiagem simples, básica. Puxada pro nude. Com os produtos super em conta. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e as mensagens de todas. Que eu consiga, de alguma forma, retribuir todo esse carinho que eu recebo diariamente. Seja aqui no canal, nas redes sociais. E só mais uma coisa que eu esqueci de comentar. Se vocês perguntaram de onde é essa blusa aqui, ó. Meio vinho, meio marsala. Que tem esse detalhe aqui, branco. Que foi uma das coisas que eu mais gostei. E ela é da Riachuelo. Ficou por essa semana, justamente pro aniversário. Eu adorei. Então é isso. Vou ficando por aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.